Olá, capitães! Hoje vamos te mostrar os 3 navios alemães mais divertidos que você pode comandar no World of Warships. Então já deixa aquele likezão e se inscreve pra apoiar o projeto e não perder nenhuma novidade. Bora começar com um dos encuraçados alemães mais adorados no World of Warships, o poderoso Schliffen. Esse é um dos encuraçados mais divertidos do jogo atualmente, trazendo um dos melhores armamentos secundários disponíveis, muitos torpedos e até canhões principais relativamente precisos. O Schliffen tá armado até os dentes pra qualquer confronto. E apesar do seu HP relativamente baixo e sida dela mais exposta, o Schliffen ainda tá muito bem protegido e conta com uma equipe de controle de danos rápida que o ajuda a se manter vivo mesmo sob pressão. Em qualquer cenário que requeira jogadas agressivas, o Schliffen pode ser a ponta da lança que vai perfurar as defesas inimigas, com sua alta velocidade e ótimo ocultamento, permitindo que ele surpreenda os oponentes com ataques rápidos e letais, não dando muita oportunidade pra defesa. E em modos de batalhar simétricos, como nas operações, onde seu time vai estar sempre em desvantagem numérica, o poder de fogo do Schliffen é suficiente pra virar o jogo, com seus armamentos secundários podendo focar em múltiplos alvos simultaneamente. Além disso, ele também possui uma combinação valiosa de manobrabilidade e acesso ao consumível busca hidroacústica, que lhe permite desviar de torpedos com mais facilidade, garantindo sua sobrevivência mesmo contra o seu predador natural. Com tantas vantagens pra jogadores agressivos, tá facinho ver porque o Schliffen é tão popular. E apesar de ser um navio do nível 10, todos os jogadores novatos ou veteranos agora podem adicioná-lo às suas frotas sem muito esforço, contanto que comecem a jogar o quanto antes e participem do nosso evento Expedição ao Polo Norte. Se você estiver chegando agora e quiser começar sua jornada com uma frota reforçada pra completar o evento e obter o Schliffen e outros navios do nível 10 sem esforço, a hora é agora, já que se você clicar no link da descrição e criar sua conta, vai receber não só um container especial com os navios premium do nível 6, inclusive o contra-torpedeiro brasileiro Juruá, como também um container de navios premium adicional, que vai te garantir outros navios famosos, como o encuraçado britânico Dreadnought ou o cruzador japonês Yubari. Não é só isso não, eu também vou te dar o raríssimo cruzador premium brasileiro Almirante Abreu, já com o lendário comandante Pedro Max Fernando Frontin aguardando o seu comando. Com uma frota dessas, não tem momento melhor pra entrar com tudo nessa experiência de jogo épica e imersiva que já conquistou milhões de jogadores no Brasil e no mundo. Tudo que você precisa fazer é criar sua conta através do link na descrição abaixo pra desbloquear esse pacote de boas-vindas incrível pro World of Warships, que também inclui mais recompensas exclusivas como as bandeiras do Cruzeiro e do Império do Brasil, além de recursos valiosos pra ajudá-lo a expandir ainda mais a sua frota. Aproveita essa oportunidade exclusiva, chama os seus amigos e domine os sete mares. Confira o link agora mesmo e embarca em batalhas emocionantes. Indo pros níveis mais baixos, a gente não pode deixar de incluir o V-25 na lista. Esse pequeno contra-torpedeiro alemão do nível 2 é a prova de que tamanho não é documento. Sendo um navio tão pequeno, o V-25 é extremamente veloz, ágil e difícil de acertar, tornando-o um alvo surpreendentemente difícil de ser afundado. Mas não se preocupa, já que a famosa engenharia alemã garantiu que esse pequenino viesse muito bem equipado pra afundar seus oponentes, com seis tubos de torpedos e uma organização pouco convencional, que lhe permite lançar parte dos torpedos quase diretamente à frente do navio. Esses torpedos oferecem um ótimo dano e recarga rápida, garantindo que estejam sempre disponíveis quando você mais precisar. E ainda sobrou espaço pra alguns canhões, com o V-25 sendo mais do que capaz de ferir os seus oponentes com seu armamento principal e sair por cima em qualquer confronto com outras canhoneiras, graças a sua rápida recarga e capacidade do navio de evitar ser atingido, devido ao seu tamanho minúsculo. O V-25 é o contra-torpedeiro perfeito pra jogadores novatos, sendo capaz de realizar ataques rápidos e letais, sem receber grandes quantidades de dano nesse processo. Mas mesmo que já seja um jogador experiente, se você ainda não tiver jogado com o V-25, eu garanto que você não sabe o que é se divertir de verdade. Mas se você prefere manter um pouquinho mais de distância dos inimigos, continue progredindo na linha de contra-torpedeiros alemães pra obter o L-Bing. Esse poderoso contra-torpedeiro alemão é praticamente considerado um cruzador em termos de poder de fogo. É o sonho de consumo de qualquer franco atirador. Com uma precisão inigualável em seus armamentos principais e acesso a projetos penetrantes, com uma penetração e dano invejados, até por alguns cruzadores pesados, o L-Bing recompensa a qualquer jogador que saiba mirar seus canhões corretamente, com salvas extremamente satisfatórias, acertando todos os seus projéteis exatamente onde o jogador mirar, resultando em uma performance incrivelmente consistente. Com uma balística impressionante, essa consistência é mantida mesmo a distâncias extremas, e seus canhões não são o seu único armamento com longo alcance efetivo, já que ele também oferece torpedos poderosos com alto dano e alcance, ao custo de serem um pouquinho mais lentos. Ainda assim, são o complemento perfeito pro seu armamento principal, o qual você sempre vai poder usar de forma segura, mesmo em mar aberto, contanto que tenha um pouquinho mais de distância dos oponentes. Como um rifle de precisão, o L-Bing não é ideal pra combates a curta distância, mas supera qualquer outro contra-torpedeiro quando opera acima de 12 quilômetros, providenciando um suporte de artilharia indispensável pros seus aliados. A satisfação constante de ver seus tiros sempre acertando o alvo é uma experiência única que poucos navios no jogo oferecem, e o L-Bing é o que mais se destaca dentro desse grupo seleto de navios, tornando-o extremamente único e divertido. Existem muitos navios divertidos com estilos de jogo únicos, aguardando serem descobertos, e esses foram apenas alguns exemplos da grande variedade que podem encontrar nos diversos navios alemães do World of Warships. Mas se quiser descobrir qual deles é o ideal pra você, vai ter que testar cada um em batalhas épicas no World of Warships. Hoje eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, capitães!